Vai correndo esse grande risco aí de entrar num bombe sem saber o que tem no outro, a gente fala muito sobre isso, a chance vai ser uma chance muito boa aí, o try tá coladinho, o score vai tomando dano, o try lá que o Coldzera consegue 2 kills, 3 kills, agora 4 é outra, 4 kills do Coldzera.